É isso aí, voltando, é, como vocês bem podem ver, e aqui, do meu lado, temos o Kels, eu vi que você tá com um problema, não sei, como é que tá aí, melhorou? Tá, tipo, melhor, eu vou falar que tá 100%, porque eu vou tá mentindo, né, porque machucou mesmo, mas tá aí, tá tudo ok, já tô voltando a pegar peso, a treinar, mas tá tudo suave. Certo, certo, agora eu queria entender, eu andei acompanhando aí esses dias, e eu percebi uma certa desavença entre você e o Aaron Charles, e até que ele fez um vídeo envolvendo aí várias coisas, várias histórias aí, e um vídeo cheio de provocações, eu queria que você falasse sobre isso. Foi complicado, né, eu não gostei nem um pouco, é óbvio que não, porque é alguns pontos que ele falou, tipo, eu não era nem o hobby da lavandia, é um bagulho que não deu pra entender, porque durante um tempo eu fiz aquilo de rodar, né, então eu acho que o mínimo que eu tinha feito era reconhecimento, né, mas... É, mas é complicado isso aí que ele falou, né, mas você acha que tem um porquê dele ter falado isso, que você não era nem o hobby da lavandia? Olha, cara, na real, eu acho que pra ele tá falando isso aí, é, ele deve achar que ele é melhor que eu, porque, se ele não é, ele deve achar, vou mandar a cabeça dele lá no nome dele, ele deve achar que ele é melhor que eu, mas, é isso, cara, eu acho que esse ponto de provoca, tá ligado? Cadê? 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 Eu tinha as minhas opiniões, mas, como eu estou aqui apenas seguindo ordens, então eu vou permanecer calado, eu só tô aqui pra fazer perguntas e, enfim, vou dar sequência. Enfim, mas você, você tá, você tem se preparado pra, pra esse combate aí no próximo evento, né, já que você sabe que vai ter uma luta com ele, mais uma chance, enfim... é, entendeu? Onde está dano o céu? Ah, o seguinte... Yeah! Yeah! All right! Ei, mãe, eu vou pegar Fazer rápido E, sei só Como eu Amigo, eles E eles tem que rolar Deixa eu pegar, tá bom Tá bom, tá bom Ai, que bonitinho gostoso Sabe, Kels Eu achei que você já fosse fracassado o suficiente mas eu nunca achei que você ia chegar num ponto de ter que chorar para o carlos como é que é carlota né carlota ele adora fazer um ponto de ter que chorar para o carlota para ter uma chance pelo sinfron da netz o tranquilo tá tranquilo tá tranquilo tá tranquilo tá tranquilo a gente teve uma luta lá na locomotiva eu te eliminei e eu juro que foi totalmente sem querer aquilo que eu fiz mentira 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 foi totalmente sem querer só que só que desde que você me venceu no showdown alguns meses depois aquilo ficou na minha cabeça eu confesso e eu acho que você é uma presa muito fácil por isso que eu já tô aqui essa é a verdade essa é a verdade é a verdade por que empresa fácil você não é de ninguém oh my god peraí tipo eu mandava coisa pra eu mandar uma coisa rapidinho em quatro anos mais ou menos eu fui a primeira vez do adoro do sério da fila duas vezes campeonais duas vezes campeão de dupla da fila inclusive é o maior reinado da história do sincron de dupla da fila o que você conquistou como você gostou tirando tirando ser sombra da lâmina ótima certo fora isso primeiro campeão máximo da seta eu acho legal que você totalmente fala acontecimentos que aconteceram há sei lá 20 anos atrás mas tanto faz o que eu falei que eu não sabia quem você era que entre o batman e robin você era um personagem inexistente um japonês você não é nem o batman nem o hobby nem nada você é o baby dinossauro da família de novo exatamente porque você chora e você fica triste quando você não sabe o que você quer eu vou te perguntar isso de novo que elas quando você perder de novo pra mim na extinção como é que você vai se sentindo firme ó e seu tapa na cara da sociedade larvala tira o arco meu Deus o, a, porra, sacó, arrema o, a, porra o, a, porra o, a, porra Caralho que 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 que? Eu velho, Alex! Nossa... Eujobi here, ol some. Ai Alex! Vamos usar ele. Vamos usar ele. Calma, calma. Calma, calma, calma! Gisele, koma! Pula! Vish, Mario. Ai! Tu quer que tenha, meu Deus! Sai daí, mano. Você nunca vai conseguir isso aqui. Aaaaaaay! Ai! Pela lá, que eu vamos abertura, você para essa foie, mano! Você nunca vai ganhar essa situação e vai ter um cara! Nunca! Nunca! Você é um perdedor, Kedraza, você sempre vai ser um perdedor! Repara ai que eu quero fazer uma coisa mesmo! Para ai, que é a ar que eu quero! Pala ai, chega ai, meu deus! Vai, chega! 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 Chega... Ai... Caraca! Eu... Eu estou só seguindo ordens. O Carlos vai cuidar de você O que foi pra guardar, rapaz? Tô morrendo de medo. Vai ser igual isso aqui? Eu espero que não. Porque aí vai ser fácil demais. É isso aqui. Era o Charles, pai. Olha, Carlos, desculpa pelo que aconteceu aí. Bom... Só uma extinção pra resolver isso, realmente. Vamos ficando por aqui. Tchau, tchau.